E é 1, 2, 3 e... Porcos! Ai, galerinha, voltamos. Tá meio morto. Fizemos dois. Iiii... Eu iria nesse. Ai, 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 é esse aí. Esse não! Esse não! Olha a cor dele. Ai, ai que vai ter aranha escondida. Não. Esse é o do aço. Não é o ai. Entra ai. Você vai ter que entrar de qualquer jeito alguma hora. Mas por que vocês tomaram esse ai? Porque esse é um dos piores. Eu odeio essa sala. É um saco. É só pensar. É um saco essa sala. Tem um baú ali. Tem uma caveira ali. Estranho o joguinho. Não tem saída. Você ainda tem, né gente? Eu odeio essa sala. Essa é mó de boa. Eu odeio a sala de fogo. Eu já tenho game over. Ah, de fogo nem se fala. Eu já tenho game over nessa sala. Só pra você ter ideia. Que? Como? Como? Caindo. E com a bendita bota desgraçada. Ah, tem que usar a bota. Vocês falaram que eu tava vendo se era a ultima. Não tem nada, hein. Como você vai atravessar? Ah, não. Ele tá apontando ali, hein. A caveira tá ali. Gente, eu não sei o que fazer. Você absorvou direito as coisas de ali. Tem uma coisa pra esquerda, que é um baúzinho. E tem uma coisa pra direita. O que é aquilo? Certo. Ah, sim. Ah... Tá bom, vai. Vai. Atira a magia que você tá gastando. Magia é importante ainda. Nessa dungeon é importante a magia. Que que é isso, Joey? Ele é meio míope assim. Tem gente tipo... Hummm... Será que isso é uma tocha? Eu acho que isso aqui... É um lugar pra gente colocar comida. Pro bicho da caveira... Pra caveirinha. Tá certo. É um pokémon aqui lá. Coloca a sua comida ali. Como eu vou acender isso aqui? Coloca a sua bunda aqui. Como que você acende? Não, com fogo, mas... Olha que delícia esse chão aí. Esse inferno aí embaixo de você. Pode ser... Pode ser fogo? Do meu mesmo aqui assim. Zerar. Ué, tenta. Será que é gelo? Eu não tentaria isso. Tentaria o mais fácil. Só porque gastam menos. É, essas três magias do canto ali gastam muita magia. Acho que aqui... Tanto faz mesmo de acertar. É, se você errar aí, Joey. Ae, ativou alguma coisa. E tempo! É com tempo? É, tá fazendo barulhinho. Ah, então primeiro eu vou ver tudo. Que aí depois eu vou e... Eu odeio essas cascas. Hum... Tá. Do lado. Tá. Tá, tá, tá. É um NPC ali, ó. NPC! Eu quero te dar um abracinho. Aquele... Aquela... Aquela coisinha lá é importante? Aquele baú? Sei lá, nem lembro. Não lembro. Eu não lembro. Se mata aí. É que ele me mata. Ah, então volta ali. É melhor, né? Acho melhor. Volta ali. Eu só... Estou dando uns conselhos bons pra você. Eu só acho melhor ele voltar pra ali. Como é que eu tenho que voltar se eu posso acender o fogo de amiguinhos? Tá bom, tenta. Tá bom, então. Tá indo. Depois não fala que a gente não avisou, Dioguinho. Ah, tá. É, tá. É burrice. Tem que tentar acertar ali. Pra aí que... Se não, né? Fica difícil, amiguinho. Fica meio difícil assim, né, Dioguinho? Fica meio difícil, né, amiguinho? Aproveita e mira no baú lá. Que você tá curioso. Você quer ver o baú? Vai e veja o baú. Vê se alcança. 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 Até daí alcança. Mas é realmente uma long shot, hein? É... Eu fui afortunado, né? É... Tem gente que tem a main shot, eu tenho. Ai, meu Deus. Aê, 5 rookies. Muito útil, ainda foi desperdiçado. Ah, o Link tinha que deixar guardadinho. Não tinha tecnologia nessa época. Aonde que ele tem que deixar guardado? Não, ele fecha o baúzinho. Mas tá na MEMA. Nossa, mano, vai demorar aqui, hein? Olha a mira, hein? Olha a mira. Até agora ainda não entendi essa mira que você fala. Tipo, porque é no azul, mas tipo... É, só que tem a distância também de alguém. Você não pode fazer bem em cima do... Acho que aí dá. Perfeito. Não é perfeito, mas foi. É, mas o fogo pegou. Vai, vai, vai. E eu acho que é gelo isso. Isso escorrega, eu acho. Quase te pegou. Aê! Primeira... Aê, zigue-zague. Primeira queda. Tudo bem. Eu não gastaria toda a minha magia se fosse você. E lembra que gasta energia. É, gasta vida quando você cair. Tá bom. Lembra esse amiguinho? Conselhos do Dr. Douglas. Pelo menos chegar no baú. No baú eu vou te curar depois. Tá bom. Nossa, foi tipo muito errado, mas acertou, né? Não vou reclamar, né? Não vou reclamar. Ai, pese. Olha quem tava pra te receber, Dioguinho. Ah, não passei. Eu queria te abraçar, meu estômago. Ah, esse é Corrupt Desperdiço. Ih, sumiu. Eita, sumiu. Ixi, sumiu. E agora, Dioguinho? Game Over. Você tá preso aí. Você nunca mais vai derrotar o Ganondorf. Não, tá bom passar com a... Tchau, velho. Tchau. Tchau. Sabia que ia acontecer isso. E você também quer ver. Tchau. Tchau. Ah, que sacanagem isso. Sabe que você pode pegar o... Kenondorf sabia que isso ia. Sabe que você pode, tipo, pegar o pote assim. Ah, mas quem que fica fazendo isso? Ah, tem que ser muito retardado. Retardado é que deixa as coisas cair ali. Ah, eu acho que não vai dar. Vamos alcançar a volta. Se não alcançar o que você faz então? Hum... Ahn... Minhas barbas de Merlin aqui. Ah mano, será que eu tinha que ir direto? Não, não tinha que ir direto Estranho Mesmo assim não tá no tempo Estranho Hum, tem uns caminhos lá pra frente invisíveis Só que você não consegue ir pra outra plataforma É, como eu faço? Ai meu deus, se ele andar em zig zag nessa parte eu vou morrer Ai meu deus Quer dizer, o link vai morrer O que é? A tocha liga as plataformas Ai é que eu tô escrito Ah não Então vou tirar a botinha Tira a botinha Tira a botinha, coloca a botinha Tira, põe, tira, põe Olha a mira aí, olha a mira Vamos testar a mira Aqui vai Nossa Mais pra baixo Um pouquinho pra direita Não precisa não Tem Ae, ainda bem que ele perdoa fácil Tem outro caminho Tem outro caminho lá pra baixo Tem outro caminho lá pra baixo Tem outro caminho lá pra baixo Tem um motel ali E... Tempo! Tem outras coisas aí que você tinha visto antes Ah então, eu fiquei na dúvida Será que eu preciso realmente ali Será que eu não sei Dá uma conferida aí Ah não! Vai com calma E não antes de zigue-zague Por favor Descetei mas vai acabar com a sua magia, Dioguinho Mas vai É melhor que cair toda hora Ah eu tô vendo o Link pular Ele não vai acontecer aquele bug lá Ele não vai acontecer aquele bug lá, maldito Se acontecer eu dou risada de moça Eu também Que é muito azar E do nosso sofrimento Já ia te xingar por aí Pro caminho mais longo Ae, abriu a porta ali Ae, abriu Mas não acabou o que você tem que fazer É, não acabou essa sala Você viu que tinha outro botãozinho lá né, Cris Parece que tem uma coisa do lado da porta também É, tem uma coisinha ali Cuidado Cuidado, Juiz Tempo! Tempo! O que que apareceu? Tempo! O que que você acha que apareceu? Tempo! O que será que apareceu? Ah gente, sem chance Acabou Ai meu Deus Se você cair você vai parar no começo da sala Pelo menos a porta tá aberta Mas eu não Mas você vai ter que pegar uma coisa Que eu quero que você pegue E agora? Ai esse lugar que não da pra ficar caindo Quase por embaixo eu acho Que não da pra ficar caindo Quase né Pra direita Acho que ainda Na mira Foi na mosca o negócio Ai meu Deus Ai meu Deus Joguei Ai meu Deus Joguei Você pulou demais Ai Tchau Ela pulou sim Pulou sim Como é que pula devagar? Tipo É o que você sempre faz Você anda devagar É o que você sempre faz Boa sorte em ter magia por agora É que tipo O que eu tenho que fazer agora É só aquela parte Eu que eu me lembro É Então tá bom Mas acho que você não vai ter magia assim assim É Ah NPC voltou Eu não sei onde pega a magia Você já tava meio na mira Corre Acho que o NPC trocou magia talvez É que ele destruiu o pote né O pote tinha magia É que ele destruiu o pote né O pote tinha magia Vitória joguinho Seria legal se a NPC tivesse cuspido pra fora da plataforma Ai É É Vou te falar É por isso que eu tenho B Dioguinho B Mereceu Mereceu Tô que seja jogado pra fora Pra fora Pra lá Pra lá Pra lá Esse você mereceu Dioguinho Nossa esse você mereceu Eu perdi minha roupa Perdeu E você não recuperou a roupa E agora Dioguinho Você perdeu a roupa pra sempre Sorte que é roupa de alga Se fosse roupa de fogo eu te botei Ah Sei Ah sim Mereceu agora Dioguinho Confundir A com B é coisa de noob Hum Não fala porque eu já to puto agora É sério É você Tape Eu que to jogando essa porra Eu to puto Tem gente que tá aqui morrendo aqui Olha a boca Ah Porra 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 é você jogando Agora não seja comida por ele E não confunde A e B E Eu acho que tinha magia no pote Mas eu já quebrei o pote Mas eu já quebrei o pote Se ele acertar de primeira Ou de segunda Talvez dele Eu acho que na verdade só tem pra uma flecha Você tem que acertar com uma flecha Dioguinho Então mas depois como eu vou voltar? Aí a gente conversa depois Bom Bom Dioguinho Ai meu deus Tava de boa Tava de boa Tava de boa Tava de boa Vai 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 que não temos todo o tempo do mundo Você é uma pessoa muito ocupada Minha agenda ta cheia Ah mas eu tenho dinheiro Depois eu queria comprar minha coisa da roupa de água Não existe mais essa Tem sim Pra que comprar coisa de água? Você tem... É 200 rupi o bagulho Você nunca mais vai usar Mas será que da? Ta premendo aqui Eita Eita Tem várias vezes Eu nunca consegui enxergar a tocha Eu não tenho enxergar a tocha Eu não tenho enxergar a tocha Ai Mais pra baixo Última chance Agora vai Bom Bom Dioguinho Então né galerinha Tenta ir pra frente aí Entra na porta lá Não Liga Vamos fazer do jeito ninja Agora que você vai sofrer Liga Não vai dar pra ligar Essa câmera ta meio... Você tem que ir meio que a cega joguinho Ta vendo esses corações ai? Sim Então vai Não Então vai Eu tenho uma ideia Então vai Coisa o hookshot Naquela tocha lá na frente E entra na porta Talvez lá dentro tenha magia Vai ser É Eu não sei só Eu vou sentar É galerinha É galerinha Tinha que Tinha que ir pra lá Vem meio que onde ta os corações Tinha que ir pra lá Eu acho que vai dar pra meio que saber Ó Se é pelos corações Era por aqui ó Se é o coração É tipo aqui Ele não é reto o negócio Não sei Mas ele tem um começo Não tem Sei mas não era reto Mas o começo dele não era reto? Ah não era reto Ah não lembro Faz do jeito ninja Não vai dar certo Droga Vai um pouquinho mais pra esquerda Talvez o hookshot alcance da esquerda Tomara Aí eu canto Não Não alcança Talvez se você for na plataforma Ah não Na plataforma da esquerda não da pra ver Calma Ô Dioguinho Pelo menos onde começa Vocês não lembram onde começa? Ah acho que é um pouquinho pra onde iria Se você meio que seguir a curva dos corações Acho que dá pra saber mais ou menos Mas é tipo por aí Tenta Mas vai Mesmo se você não conseguir Você vai ter que se jogar Pra voltar pro começo Na verdade dá pra ver um pouco o hookshot Dá pra ver o chão com o hookshot Sério? Sério? Sério Ah dá ó Nossa Que ninja Então é tipo aqui Não Tava bem no seu chão Joguinho Ah nossa pra direita Opa Direita Não é tipo Direita Só vai Só vai na fé Joguinho Você vai ter que cair de qualquer jeito Se você não acertar Pra voltar pro começo da sala Pera aí O que não tá pra ver? Ai Joguinho Você vai ter que se pular É se jogar depois mesmo É Talvez lá fora tenha magia Tem um spot eu acho Onde? Eu não sei Embaixo talvez É vai aí Tá vendo esse pilar grandão? Encosta na parede Tem uma coisa escondida Aqui? É vai Vai rodeando ele Eu não sei onde que é Encostando na parede Encostão? É como se você quiser entrar na parede Na outra? É nos cantos Ah tem um bloco ali Tem um bloco estranho ali É nos... Pra lá Ah é? Então vai lá Só que eu não lembro onde é Mas é por aí Aí será? Olha só É um lugar invisível Vai na frente Vai em frente Joguinho meu Deus Olha só o tanto de fada que tem Pera que não tem magia Vou comer uma Isso aí deixa eu matar Vai Olha aí Como é uma Fala 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 aquele esquema pra Bater neles Ah tá Você não precisava trocar de risco Não Na verdade precisa A coisa não reflete Usa mira Eu não quero chegar muito perto das fadas Eu quero pegar uma delas Pega uma e... A uma matou Ah tipo... Pega uma fadinha Aí você pegou a nossa que tava cuspindo Tem como? Não Ah tá Não Eu não sei se tivesse essa é meio impossível Fala com o inimigo aqui Essa coisa É fala com um desses dois Quem sabe Alguém vende magia Ah você ganhou Se você conseguir Vou te vender poção vermelha Poção vermelha que eu não lembro o que faz Poção vermelha Poção vermelha Pera vida Acho que a poção azul recupera essa magia Não Não Se enche essa Ah me deixa em paz Eu vou te vender flechas 30 por 70 rupis Não Você não precisa de flechas Tem mais dois aí do lado Ok Fiz a mira Eu desisto Se você me deixarem ir embora Eu vou te vender bombas 5 por 40... Isso Você comprou Ah eu perdi B O B não adianta nesse jogo É só serve pra você confundir o B e o A Fiz a mira O que é que ela tem Esse bicho tem Mano vai sair o último Ah tudo bem você é gay Eu te vendo uma poção verde por 40 rupis Eu acho que eu esqueci É compra Só que eu acho que você tem que jogar fora uma fada Ok Ah você não pode carregar isso agora Volte depois É como... Espero que ele não vá embora Eu acho que ela vai embora Espera É É É ele foi embora Adeus Então a gente vai pegar a poção verde lá fora e a gente já volta Tem alguma que a gente não precisa? A gente vai outra então Depois a gente vai essa Não Todas as pistas de magia Putz Então alguém tem a coisa no final de você jogar flecha de luz né Ah é Não tem uma que não precisa de magia A de... a verde É É É Então a gente já voltou Ali fomos Ae vamos pra verde Cheio das aranha 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 Você vai se surpreender com o que tem atrás da verde Eu também me surpreendi Aranha 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 Então galerinha a gente vai também Eu acho que ele precisa Acho que ele precisa de magia Vai pra frente um pouquinho Se unhappy aparece alguém pra te dar magia Tipo uma areia Vai ter que algum bicho vai Vai pra frente Ahe o law girl Mata esse bicho, vai que ele te dropa a magia Eu acho que não Gosta nada Tem nada tree Um baú Que provavelmente é muito inútil Ah, não trocou nada. Que bonito senhor. Seu pão duro. Tem uma tocha ali. Pelo menos não foi desperdiçado esses... Então galerinha, a gente volta daqui a pouco. Tava rápido demais. É, vamos dar uma... Tchau. Agora Chucky. E... Voltamos. Voltamos. Foi tipo super rápido. A gente só entrou na sala de novo. A gente comprou a poção verde do tiozinho. Sim. E uma delas já recupera tudo. Agora volta lá Diogui. Pra roxa. Não, essa sala maldita da dungeon que eu mais odeio desse jogo. É amiguinho. Vai ter que comprar flecha já já. Vai. Não to nem brincando. É amiguinho. Como você faz joguinho? Eu não... Como que faz essa sala? Talvez... A ninja... Não, agora não. Vai. Vai. Valendo uma torta. Uba. Só ignora o NPC. Mata o NPC. É. Vê se ele vai dropar o seu negócio. Pera, calma. Eu não quero correr o risco de perder coisa. Não quebre esses potes. Opa, você perdeu o seu negócio. Como você ganhou dinheiro que vai ser bom pra você comprar mais. Pega com o A esses potes e joga pro meio da plataforma. Tá. Vê se eles vão dropar alguma coisa. Não, não precisa dropar. É, acho que não é melhor agora, né? Agora não. Porque tá tudo cheio. Se ele cagar de novo aí. Vixe. Será que ele vai cagar de novo? É bom cagar todo dia. Sim. Pra manter o intestino salário. E agora, Dioguinho? Vixe. Então eu... Não sei. Minha situação aqui é só diarreia todo dia. Ai meu Deus. Tô falando no jogo, né? Aham, eu sei. Não, não. O menino tem tomateca todo dia. Não é que as minhas 5 reformas do banheiro dizem. É, meu Deus. Não é o que as 5 trocas de privada do Daniel dizem. Eu sei lá, pessoal saudável. Caramba. Eu faço cocô todo dia. O engraçado é que as vezes eu perco o horário de encontrar o Dioguinho porque eu tava cagando. É. Eu atraso tipo 10 minutos. E eu que sou o cagão ainda. Eu atraso tipo 10 minutos porque eu tava cagando. Ah, eu vou esperar. Então espera. Espera se você é homem. Porque eu tô com... Olha, se ele é homem. É, foi bom esperar. Porque ele foi muito rápido ali. Eu projetava, mas tudo bem. É, melhor você fazer com calma. E não pular no abismo. Do que? Não. Faz pra direita. Faz pra direita. Aí. Acho que aqui dá. Nossa, o que que você pega agora Dioguinho? Agora dá. Um pouquinho mais pra cima. Meu Deus. Olha o tanto de magia que eu já usei. Meu Deus. Agora vai. Não se mata. Não se jogue, por favor. Ó, desse jeito que se pula. Nossa. Vai devagar. Devagar, devagarzinho. Aeeeeee. Abriu o baú. É o baú gigante. E como eu vou sair daqui? Como será? Como será? Como será? Será que é o baú gigante? Quanto tempo que a gente não vê o baú gigante? Aposto que é o mapa. Deve ser. E como Vielgine? O que será? 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 Será o que será? Será uma aranha? Será uma aranha? É o... É o... É uma... Não. É as luvas de ouro! É as luvas de... Agora você é mais forte ainda Dioguinho. Olha só essa pra mim, essa é a sala mais chata e a mais útil. Agora cê sabe o que fazer, né? Eu vou te falar Depois das flechas de gelo, esse é o item mais inútil do jogo inteiro Não, não é não Só usa duas vezes no jogo É, já é mais do que as flechas de gelo Não, mas depois das flechas de gelo, eu disse Ai, gente, eu tô com medo As flechas de gelo, cê não usa nenhuma vez Gente, olha esse caminho que fininha lê Viu? Era esse caminho, cê não decorou, Jogginho? Como não? Cê é ruim, hein, Jogginho? Cê não decora esse caminho? Ih, tem um buraco, cê tem que ir correndo Vai correndo Tem que ir correndo? Vai, menino Vai, menino Ah não, mano, pera Tem medo de arranha, tem medo de pular Tem meio demais que eu ia, menino Vou dar o hookshot na coisa que aí cê alcança É, na tocha, agora cê alcança Gente, por que cês não falaram como é fácil? Porque cê não pensou nisso, né? A gente ia ter pensado nisso O tanto que cê já jogou nesse jogo Olha, até pegou o coração Só no style Só no style assim Cuidado Aeeeee Abre o spot Olha, agora cê tacou a luvinha dourada Tá tudo fashion agora, Jogginho E aí, magia Pena que cê perdeu sua roupinha azul E agora, Jogginho? Opa, pera, amiguinho Opa, quase gastou magia toda Opa, amiguinho Calma aí, amiguinho Não sei se cê reparou, mas a flecha de luz gasta, tipo, o dobro de magia Em relação às outras Provavelmente não Eu não sei nesse jogo Mas tem alguns jogos que, tipo, essa flecha de luz é muito OP Tipo, derrota os inimigos com um hit só Olha quem tá aí É que tá aí A barreira do tempo A barreira da sombra se despeu Por favor, salve a princesa A flecha ali na parede Eu nem percentei só o que o Daniel falou Salve a princesa Falou a mesma coisa que os outros Não importa com essa menina macho É que a barreira da sombra sumiu Vomitero Aí no próximo episódio a gente faz mais Esse episódio ficou só nessa barreira, mas tudo bem Calma, vai aí pra baixo Tá vendo? Pra direita Tá vendo aquele bloco ali na frente? Sim Vai lá A luva dourada vai levantar Ah, tem que pegar a escada, né O Link é uma pessoa educada O Link é uma bicha Agora vai Verdade, olha as meninas querendo Ele tá nem aí pra fazer isso Tá afim da ímpa Nossa, agora tá pra ver que é tão evidente É, por isso é Aquele bloco lá é pra ser erguido pela luva de ouro Agora você vai ver a cutscene ilegal Olha só A cutscene que você acha que só vai ver duas vezes no jogo Três Então Toma Ranha Aí caiu em cima do Link e mata ele Imagina se você tivesse as luvas de diamante Aí tá o de luz Ah, tá Então no próximo episódio A gente não vai fazer o de luz, vai fazer o de grama antes O de grama O da floresta O de fogo ganha de grama, tá? E o de grama ganha de água Eu vou te ajudar Tô te ajudando, na verdade você tá me zoando Tchau 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 Tchau